Quando eu cheguei com a rima Não fiz a pensar no bicho Não há tiras hoje Só me foquei pela polida Se não olhei-me nada à vida Vai-me dar limões Depois de potência eram em si Agora energia em mim é elevar a dois Nunca, nunca me alugino Hoje parece que eu o dia com os girassos Minha vitrina vim-me sempre evitar a vitrina Como uma cria que não cria a vacina Era indiferente dar a... É super sweet Um sugar bomb O que é que estávamos a dizer que era isto? Há algo como franquia Mas isto é um bimbi em papa ou o que? Sim, é um kimbap Um bimbi em papa? Um bimbi em papa? Um bimbi em papa? Um bimbi em papa? Criá, a vile Um bimbi em papa Obrigado Obrigado Tá Brice Depois de potência era um em si, agora a energia em mim é elevar a dois. Eu nunca, nunca me ilumino, vou esperar-se-me pelo dia com minhas gerações. Não bato pala à guala no alcalde a raiz, mas calma e cabala quando cala estresse. Ninguém quer lua e na mala é tudo para a família, e para evitar eu ir para a bala sem fazer o que quis. A astronomia na minha alma quer ser Rosalía. Eres no alcalde a ti em vloggando. Não, não. F*** vloggando. F*** vloggando. Eu não sou youtuber para a vida. O outro meu ano é isto? Eu não ansia porque era o que eu queria mesmo. Sim, parece que eu estou a roubar a loja só e sou tipo uma estrangeira burra. Não percebe que tenho que comprar as coisas. Não, um bocadinho de color. Eu acho que afinal era mesmo uma seca. Manda de bolas or one. Um bocadinho. Um bocadinho. Quando eu cheguei com a rima, não vim-te a pensar no ficha, não a tiram-te a vejo. Só me foquei pela polida, se não é limo nada a vida, vai-me dar limões. Depois de potenciar ao em si, agora a energia em mim é elevar a dois. E mesmo que nunca me ilumine, eu vou esperar sempre pelo dia como nas gerações. Quando eu cheguei com a rima, não vim-te a me 환ja. O que é isso? Boa noite Estava todos para o caralho! Como é que se chama o mercado? Vamos provar... Finely cut knife Meu doce Feitos pela senhora da Netflix A senhora da Netflix Delicioso 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 Até com a infecção na garganta Isto me sabe bem É esse ponto Tchau 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 Ah Muito bom Tchau 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 Se você não me esquecerá Não me esquecerá Se você me desistirá Se você vai te seguir o seu lado Você vai te dar uma vez Eu vou te dar uma vez É só o meu corpo, então Não há nada, não há nada Beleza e o seu coração A minha vida, eu não me lembro A minha vida, eu vou começar E agora eu vou começar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL